O Brasil mudou muito, mas a mudança fundamental que houve no Brasil foi reflexo da mudança que houve no mundo, que eu diria que, genericamente, é o excesso de população. Por exemplo, o Rio de Janeiro, onde eu moro desde 1944. O Rio de Janeiro era uma cidade de 2 milhões de habitantes, e era uma cidade amena, era uma cidade quase provinciana. E hoje é uma cidade que tem problemas gravíssimos e que estão sendo resolvidos, mas tem um dos problemas que tem em Nova Iorque, tem um problema que tem em grandes cidades com densidade populacional. Esse é o primeiro problema. Agora, o Brasil mudou também como decorrência de mudanças a vida no mundo inteiro depois da guerra. Haja vista essa mudança sensacional que é o debacle, a queda do mundo social comunista na Europa Oriental. Isso tudo é uma coisa que se reflete muito no Brasil, e o Brasil está... eu sinto o Brasil assim como um país meio adolescente ainda. Está começando a virar homem. Por exemplo, teus livros mais antigos retratam um mundo que os mais novos retratam da mesma forma? Há uma diferença entre os trabalhos? Bruna, é difícil responder essa sua pergunta, muito difícil, porque os meus livros não são livros que procuram retratar o mundo, nem nada. Os livros procuram apenas me ensinar aquilo que eu não sei para eu poder ficar sabendo a meu respeito. É muito diferente a minha postura como escritor da postura de um sociólogo, de um humanista, de um político, de um... É e não é, Fernando, porque você contando esse cotidiano, você está analisando, você sempre, mesmo quando você escreve, quando você faz um caso policial, você está retratando aquela vida. Mas eu não sei. Você que sabe como leitor, eu não tenho consciência disso. E eu escrevo fundamentalmente sobre aquilo que eu não sei para ficar sabendo. Eu nunca sei o que eu vou escrever, eu nunca sei porquê e nem o que que eu vou escrever. Meu coração. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Bem mais ou menos feito um sonho. Você vai sonhar, mas você não dirige o sonho. Eu quero, eu vou dormir, quero sonhar com Bruna Lombardi, acabo sonhando com um grande hotel. Ou vice-versa. Você escreve muito também sobre o menino que você foi, né? Você tem essa busca de um passado. Por quê? Você sabe por quê? Eu cheguei à conclusão. Eu posso te explicar rapidinho. Eu tinha uma grande admiração por Ernest Hemingway. Achava que era o grande escritor do nosso tempo. Um sujeito machão, assim, na literatura. Dizia assim, eu lutei o primeiro round com Tugenev e ganhei. Lutei o segundo round com Flaubert e ganhei. Agora só falta lutar o último round com Tolstói. E perdeu, né? Eu, então, queria lutar com Hemingway, né? E ganhar. Mas ele aí se suicida, né? Então, o necrológio do Hemingway, do Time, dizia assim, ele era um homem que olhava tudo como se fosse pela última vez. Talvez daí ele ter se suicidado. Aí, a partir daí, eu decidia olhar tudo como se fosse pela primeira vez. Com a inocência de um menino. Com os olhos lavados de pureza. Eu não quero saber. Eu nunca estive aqui. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu quero aprender. Eu quero ver. E quero surpreender o que há de inédito nas coisas. Daí eu gostar de viajar. Porque você viajando, você consegue ver as coisas de uma maneira inédita, né? Você nunca esteve ali. Eu, às vezes, tomo um ônibus, assim, na cidade. Vem para casa. E imagino que eu seja, assim, um turista argentino. Sabe, pera, que coisa bonita, assim, como acabando. Imagino só que eu estou vendo pela primeira vez. E fico olhando com a curiosidade de um menino que chegou, acabei de chegar. E eu gostaria de nascer todo dia, toda manhã. Renascer. Desaprender tudo. E essa busca dessa inocência, desse olhar inédito sobre as coisas, de ver o mundo como se fosse pela primeira vez, como você consegue isso? Nem sempre eu consigo, né? Eu vou ficando muito malandro, muito sabido, muito safado, muito ordinário, muito malandro, que não quero me meter nessa, porque isso é uma fria e tal. Isso tudo é uma defesa que o mundo adulto cria para você. E essas deformações que te impõem. Mas, através da imaginação, você chega lá. É que eu tenho, você já, segundo você me disse, já leu aquele livro meu chamado Tabuleiro de Damas, que se baseia numa metáfora que o tabuleiro de Damas não é. É nem branco com quadrados pretos, nem preto com quadrados brancos. É de uma outra cor. E essa outra cor é que eu quero ir buscar. Eu não acho que a realidade nos ofereça. A verdade está além da realidade. Lá onde só a imaginação alcança. E através da imaginação, olhar um passarinho, às vezes, é muito importante. Como é que você cria? Você é um cara que para, fica pensando para criar? A coisa vem solta, vem sozinha? Não, vem de fora para dentro. Às vezes, vem só uma primeira palavra. Eu andei muito tempo perseguido por uma ideia de que eu tinha que escrever alguma coisa que começasse com a palavra quando. Quando? Mas depois eu descobri que grandes escritores, grandes escritores antes de mim, tiveram coisas semelhantes. Por exemplo, Dostoyevsky tinha a ideia de escrever um livro que começasse com a seguinte frase. No dia 13 de outubro de 1800 e não sei quantos, aconteceu-me uma aventura extraordinária. E foi, levou um tempão. Ele escreveu um livro chamado Humilhados e Ofendidos, que começa com essa frase. Essa de Queiroz tinha uma frase assim. Começou por dizer que seu caso era simples e que se chamava Macario. Ele só sabia isso. Mas e você? Como é que você faz? Às vezes eu começo com uma frase, uma palavra, uma ideia qualquer, assim, meio que... Como eu te disse, é quase que uma necessidade de sonhar acordado. Você está tentando dizer alguma coisa e não sabe o que é. Você sente que está, assim, com necessidade de transmitir e você fica, às vezes, é uma frase ouvida. Eu fiquei tão impressionado com esse processo de criação que eu saí perguntando a outras áreas de criação como é que isso acontecia. Eu, por exemplo, procurei o Esclia. Falei, o Esclia, você é pintor. Você, como é que você pinta? Você já sabe que você vai pintar? Eu falo, não. Eu fico olhando para a tela em branco, tenho certeza que tem uma coisa ali. Eu tenho que desenterrar alguma coisa que está ali. Às vezes eu penso que é um rosto de mulher e acaba sendo uma cafeteira. Ou vice-versa. Eu perguntei ao Tom Jobim. Eu falei, Tom, como é que você faz o negócio de música? Você se inspira, assim, uma lembrança da infância, uma melodia que você ouviu cantar, um som de voz de mulher, enfim. Uma risada. Ele falou, não, não é nada de auditivo, não. É uma coisa assim. Às vezes é uma nuvem, andeja. Eu falei, a nuvem o quê, Tom? Andeja é coisa de Guimarães Rosa. Você está lendo Guimarães Rosa. Você para na folha em branco, você escreve muito o texto. Eu encontrei num escritor americano uma definição que era assim, escrever é muito fácil. Basta você ficar olhando para o papel em branco até começar a porejar sangue da sua testa. Outro disse, não, basta abrir uma veia. Agora, eu não abro veia, nem deixo porejar sangue. Então, ele não tem noção. Eu escrevo para ficar sabendo. Então, quando eu escrevo, eu fico louco para descobrir alguém que fala o que foi que eu fiz. O que é? O que quer dizer isso? Você é uma pessoa organizada, ordeira. Você tem um ritual para escrever. Você tem essa disciplina. Como é que é isso? Tem que ter. Tem que ter pelo seguinte. Eu tenho que dedicar pelo menos quatro horas por dia para escrever. quatro horas, pelo menos quatro horas, durante as quais eu não posso fazer rigorosamente nada. Então, eu tenho duas imposições. Uma é que eu não posso fazer rigorosamente nada. Eu não posso atender telefone, não posso tomar um uísque, não posso ler correspondência, ler jornal, não posso nadar. Agora, posso uivar para a lua, deitar no chão e chorar, isso eu posso. Agora, segundo, eu não sou obrigado a escrever. Ninguém me obriga a escrever. Você diz, repete nessa entrevista, você me diz, não, não, eu não sei quem eu sou, eu escrevo para me descobrir. Deve ficar sabendo. Você se descobriu? Infelizmente, não. Por isso que eu continuo escrevendo. Eu não tenho nada a dizer, senão que a única coisa que eu descobri foi o meu epitáfio. Eu descobri que eu gostaria de merecer esse epitáfio. Aqui, já, Fernando Sabino. Nasceu o homem e morreu o menino. Você sempre teve amigos muito próximos, essa coisa de grupo, você teve essa coisa de turma mesmo, né? A vida inteira. O maior patrimônio que eu tive na minha vida. Você não tenha dúvida. Se eu tivesse que agradecer a Deus, eu agradeceria o fato de ter tido esses amigos durante 50 anos. Isso foi maravilhoso. Eu me amitou por bem pago e por satisfeito. Maravilha. E qual o segredo de conseguir manter uma amizade durante 50 anos? O segredo é que a gente nunca se entendia. Brigava o tempo todo, discutia o tempo todo. E na realidade eu tive muitos amigos aqui no Rio e tal, mas o núcleo, assim, desde 10 anos de idade, eram quatro amigos. Mas de tudo isso, o que ficou de mais precioso para mim, como escritor e como ser humano, foi o convívio desde menino, numa amizade que só fez crescer pela vida afora até os dias de hoje, com Hélio Pelegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. Agora, era fundamental que só encontrassem três para poder falar mal do ausente. Porque era o assunto, era o ausente, né? E ele que se cuidasse. Porque levava mesmo. Mas ele tinha essas diferenças. Nós éramos da maior intolerância, da maior... não tinha a menor complacência. O tempo torna o casamento mais maduro. E o que é isso? Maduro, como as frutas, prontas para serem comidas. Menino! Agora, seus casamentos... você já casou três vezes. Seus casamentos não duraram tanto quanto as suas amizades. Duraram? Duram? Estão durando eternamente no meu coração. Mas enfim, mas você separou, não é verdade? Quer dizer, eu quero concluir o seguinte. É mais fácil ser amigo do que ser casado, do que ser marido? Uma pergunta muito boa. Eu acho que você está me fornecendo, nesta pergunta, uma resposta que eu passei a vida inteira procurando. Eu acho que você tem que ser, além de marido e mulher, amante e amante, ser o homem da sua mulher, ser o amigo da sua mulher. Eu acho que se a mulher fosse amiga do seu marido e o marido fosse amigo da sua mulher, eu acho que resolvi o problema sim. Mas há uma guerra, uma guerra do sexo aí, que é permanente, desde que o mundo é mundo, né? Já havia Estadão e Eva, né? Mas você me deu a chave dessa coisa, talvez uma amizade, inclusive que a relação homem e mulher evoluísse para uma amizade sólida, que tem certos casos. Você citou um caso lindo agora, que você fez uma entrevista maravilhosa com Jorge Amado e Azélia. Um casamento de 50 anos, o Jorge Amado e Azélia. Você fez tanto sucesso, faz tanto sucesso, tem edição de 60, 60 edições de um livro. Você ficou rico? Você está riquíssimo? Eu tenho um apartamento de 64 metros quadrados. e tenho o equivalente ao valor desse apartamento numa caderneta de poupança. Poxa, é uma beleza, e um carro, e um telefone. E como é que pode um cara de tanto sucesso assim não estar multimilionário? Cozado, né? Não, porque o sucesso literário não enquece ninguém, não. O que eu saiba, não. Você sabe o que é que dá muito dinheiro? É o dinheiro rápido. Eu, por exemplo, hoje eu posso dizer que eu vivo do que eu escrevo, mas eu tenho que viver modestamente. E ao longo da vida eu tive também muita despesa. Eu tenho sete filhos, que eu saiba, e mais outro tanto de netos também. De modo que são pessoas que estão sempre... Hoje não, porque eles já são adultos e tal. Mas eu nunca tive... Eu tomei como princípio uma coisa que o Rubem Braga falava e que é absolutamente admirável. Inclusive nós não falamos dos meus amigos da geração do Rio de Janeiro, que é o Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Carlos Castelo Branco. São outras... As suas amizades são já... O Vinícius, por exemplo, foi meu amigo íntimo. É um tesouro mesmo. Eu falei, me perguntaram assim, você foi amigo do Vinícius de Moraes? E eu respondi assim, eu tive com o Vinícius de Moraes toda espécie de relação afetiva e humana que um ser humano pode ter com o outro. Menos a relação sexual. Porque não era possível. Era óbvio. Não era a preferência dos dois. É, dos dois. Mas voltando então ao assunto, o Rubem Braga, que era uma pessoa admirável... O Rubem Braga você teve editora, sabia, né? Eu dizia assim, a única vantagem que o dinheiro pode trazer para você é não precisar de pensar em dinheiro. Essa perda desses grandes companheiros, você perdeu um grande diálogo. Você perdeu... Absolutamente. Eu dialogo com eles todo dia. Eu tenho conversas intermináveis com o Épe Pelegrino, com o Atlarazzena, com o Carlos... Na, ontem eu conversei muito com o Castelinho, sobre o Chateaubriand. E como é que é? Você conversa então com eles? Conversa. E como é que funciona? Você sente essa presença? Sento. O Hélio subia muito, por exemplo. De vez em quando ele dá umas assobias e tal. Ah, é? Mas para com isso. Você vai acabar tendo a impressão de que eu... E você e os telespectadores de que eu estou meio doidinho, né? É. Não estou porque eu sempre fui, meu bem. Essa é a diferença, sabe? Ninguém se percebeu disso. Ué, isso aqui é merda? Parece que me percebe. Te assusta a ideia de morrer? Não, não assusta não. Não? Não, nada, nada, nada. Sabe? Nada, nada, nada. Pelo seguinte, porque a gente já vem morrendo há muito tempo, né? Desde que nasceu, quer dizer, vamos dizer isso, né? E a partir de determinado momento você já está familiarizado com essa ideia. Para dizer a verdade, eu não gostaria de ser surpreendido de uma maneira ridícula ou desagradável. Eu gostaria de aceitar aquele poema do Manuel Bandeira. Quando a indesejada das gentes chegar, eu quero que ela encontre a porta aberta, a mesa posta e cada coisa em seu lugar. São Paulo disse às viúvas, Todavia, se não tem continência, casem-se. Epístola aos Corintos, número 7, versículo 9. Eu sempre tive, desde que eu me entendo por gente, uma tendência para o humor e para uma coisa que eu chamaria de religiosidade, a falta de melhor palavra. Mas, e que o humor repelha um pouco, mas a palavra é essa. Eu descobri num caderno que eu tinha anotado coisas que eu anotava em 1947, portanto, vinte e poucos anos, em Nova York, uma frase do Kierkegaard que dizia da relação entre a comicidade, o humorismo e a enunciação das verdades. E eu punha assim, haja vista a expulsão dos vendilhões do templo por Jesus, ou a vara de porcos que caiu no mar, possuída pelos demônios que ele tirou de um cidadão. Isso, tantos anos depois, voltou com a ideia que eu tive de fazer uma leitura fiel dos evangelhos, segundo o humor de Jesus, que era um ser humano e que tinha senso de humor, tanto bom como mau humor, a despeito de ser Deus. Ele era homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Eu escrevi esse livro com a graça de Deus. E a graça de Deus é em dois sentidos, é a graça de ser, de nos dar a bênção da sua existência. E a graça do humor. E com G maiúsculo, e a graça de ser engraçado. Não há nada mais engraçado que Deus ter mandado o filho dele ser homem feito a gente. E são muita gente ter vivido, comido, bebido, dançado. Ele gostava do seu vinho, ele era chegado a tomar um vinhozinho e tal, ele gostava de festas, ele gostava do ritual e tal. E ele viveu, teve companheiros, amigos, e viveu, cresceu, viveu e morreu na cruz para nos salvar. Agora, ele teve uma vida marcada por uma postura extremamente humana. E com toda a fragilidade que caracteriza um ser humano, com a diferença de que ele tinha essa dimensão divina que nós não temos. Mas que ele nos propiciou, que ele nos ofereceu de mão beijada. Quem quiser que venha comigo. E eu fui. Fernando, uma delícia conversar com você. Tá bom. Muito obrigada por essa entrevista. Imagina como a recíproca é verdadeira. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu espero que essa conversa continue depois que termos esse programa.